Olá! Nesse vídeo você vai aprender o que causou a reforma protestante, o que foi essa reforma e as consequências dela na época em que ela aconteceu. Então, fica até o final porque eu vou te explicar de uma forma bem tranquila e bem rápida sobre esse período. Meu nome é Ana, eu sou professora de história e criadora de conteúdo aqui e lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela caso você queira me seguir. Lá eu compartilho o mapa de vantagem, as soluções de questões do Enem, então já me seguem para não perder nada. Então, bora lá para o vídeo. Para entender a reforma protestante, a gente primeiro precisa entender o que estava acontecendo na época, qual era o contexto em que ela ocorreu. Ela aconteceu no século XVI, que foi um século em que muitas mudanças estavam acontecendo por conta do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna. Foi uma época de muitas transformações na arte, na sociedade como um todo e nesse período surgiu o tal do humanismo, que contestava alguns dogmas na igreja. Como fazia pouco tempo que a sociedade tinha saído ali do período medieval, a igreja ainda tinha uma mentalidade muito ligada a essa época medieval. Então, ela não estava conseguindo acompanhar as inovações trazidas, por exemplo, pelo renascimento comercial, pelo racionalismo que estava surgindo e estava em alta nesse período. Então, porque tudo isso trazia muita mudança, gerava muita transformação na sociedade. E essas transformações faziam com que as pessoas vissem os dogmas da igreja como antiquados. Mas como era isso na prática? O que estava mudando na cabeça das pessoas nessa época? O pensamento da igreja era guiado pelo teocentrismo, que dizia que Deus deveria estar no centro do universo, das explicações, enfim, de tudo o que acontecia na vida das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse, sei lá, a casa atingida por um raio, a explicação da igreja poderia ser de que aquela pessoa pecou tanto que Deus quis castigar ela com um raio na casa dela. E que ela tinha que aceitar esse tipo de explicação, ela era obrigada a aceitar essa explicação. Então, por exemplo, se alguém tentasse dar uma explicação um pouco mais científica, né, pra época, dizendo, ah não, porque um raio é uma descarga elétrica, que procura um ponto mais alto, que é atraído, né, por um ponto mais alto, a igreja ia achar essa pessoa, assim, completamente sem noção e não ia aceitar a explicação dela. Ia impor a explicação ligada ao teocentrismo. E aí essa pessoa poderia até ser considerada uma bruxa, ou seja, uma herége. E o que é uma herége? É aquela pessoa que não respeita os dogmas da igreja e, portanto, seria um inimigo da igreja. Inclusive, essa pessoa podia morrer na fogueira, viu, como muita gente infelizmente morreu. Mas as pessoas já estavam cansadas dessa falta de liberdade, de não poderem explorar a curiosidade delas, de repente tentarem achar novas explicações pras dúvidas que elas tinham. E com o humanismo, muitas ideias novas surgiram. Porque no humanismo, ao contrário do teocentrismo, o homem era o centro do universo. Então, eles procuravam explicações mais racionais, que na verdade eram ligadas muito mais ao homem do que a Deus. Então, nesse período, por exemplo, surgiram novas ideias como as de Copérnico. Então, por exemplo, Copérnico descobriu que a Terra não era plana, que a Terra é redonda. O Da Vinci descobriu o parafuso aéreo, que era muito semelhante às hélices dos helicópteros, como a gente conhece hoje. Então, as pessoas foram sentindo que elas queriam explorar a curiosidade delas, que elas não queriam mais guardar só para elas as dúvidas sobre o mundo que elas tinham. E com isso foram acontecendo avanços nas descobertas de fórmulas matemáticas, da anatomia e do funcionamento do corpo humano. Enfim, muitas coisas que revolucionaram o pensamento da época. E tudo isso estava ligado a uma forma mais racional de ver o mundo, uma forma de tentar dar mais explicações ligadas à ciência, né, digamos assim, do que a um pensamento ligado às explicações religiosas. E a Igreja era contra isso. Ela não dava nem espaço nem liberdade para que isso acontecesse. E foi assim que algumas pessoas passaram a questionar também qual seria o sentido de alguns dogmas da Igreja. E surgiu assim a Reforma Protestante. Uma dessas pessoas foi o Martinho Lutero, que em 1517 elaborou 95 teses criticando os dogmas da Igreja que ele não concordava. Então, ele questionava, por exemplo, a simonia, que era a prática que a Igreja tinha de vender objetos, peças de roupa, enfim, que teriam sido de santos ou até mesmo de Jesus na época. Então, o Lutero questionava também por que o perdão deveria ser comprado, né, que a Igreja chamava na época de indulgências, que era a compra mesmo com o dinheiro do perdão de Deus. E o Lutero não concordava com isso. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que uma das inovações dessa época foi o renascimento comercial e que ele trouxe muitas transformações na sociedade? Então, se uma pessoa faz comércio, consequentemente ela quer lucrar, certo? Para poder viver, se sustentar com o trabalho dela. E a Igreja era contra o lucro. Então, vocês imaginem o problema que isso não deu. E isso deu um problema justamente porque se a Igreja contestava o lucro, mais as pessoas queriam lucrar. E as pessoas passaram a questionar o porquê, por exemplo, da Igreja condenar o lucro como um pecado, mas vender as indulgências. Então, o Luteroanismo, que foi aí uma das vertentes do protestantismo que o Lutero criou, ele dizia que o perdão não poderia ser comprado com o dinheiro. Que, na verdade, a pessoa alcançaria o perdão através da própria fé dela. Ele acreditava também que a Bíblia poderia ser interpretada e lida por qualquer pessoa. Até porque, gente, nessa época muita gente não sabia nem ler. A maior parte da população, na verdade, não sabia. Então, acontecia de, por exemplo, também os livros serem muito caros. Até porque, não sei se vocês sabem, mas nessa época acontecia até deles fazerem os livros com o intestino de alguns animais. Bem bizarro, né? Se vocês quiserem ouvir sobre isso, sobre como os livros eram feitos, comenta aí embaixo que eu posso trazer essa curiosidade. Mas, enfim, voltando ao assunto. Os livros eram caros, não eram tão de fácil acesso, as pessoas também não sabiam ler. Então, a igreja acabava monopolizando o conhecimento. E como que ela monopolizava? Como ela fazia isso? Na verdade, era comum que o clero soubesse ler e escrever. Então, eles tinham acesso à Bíblia e só eles liam e interpretavam a Bíblia. E passavam a interpretação deles para as pessoas na missa. Uma outra coisa muito interessante, as missas eram em latim. Então, as pessoas, às vezes, iam para a missa e não entendiam nada. Elas ficavam assim, meu Deus, o que o padre está falando? Ficavam bem assim. Já no loterianismo, ele acreditava que as missas não deveriam ser em latim. Deveriam ser na língua das pessoas ali na região em que a missa estivesse acontecendo. Então, no loterianismo, resumindo essa questão aí da interpretação da Bíblia, as pessoas poderiam ter suas próprias interpretações e até lerem em casa a Bíblia junto com a família. Por isso que o protestantismo, no caso do loterianismo, incentivava as pessoas a aprenderem a ler e a escrever. Para elas poderem ter essa autonomia que a igreja na época não concordava. E aí surgiu uma outra vertente do protestantismo, que era o calminismo, que foi criada pelo calmino. Então, diferente do loterianismo, no calminismo, eles acreditavam que uma pessoa não se salvaria pela fé dela, pelo tamanho da fé, e sim pela predestinação. Ou seja, o que era isso? Eles acreditavam que uma pessoa já nascia predestinada a ir ou para o céu ou para o inferno. Então, desde o nascimento, ela já teria lá marcado se ela iria ou para um lugar ou para outro. Então, assim como no loterianismo, o calminismo também era contraponto de imagens de santos, de Jesus, enfim. E também, mais um ponto em comum entre o calminismo e o loterianismo, é que eles acreditavam que a bebida deveria ser traduzida para que as pessoas entendessem aquela linha. Então, depois disso tudo que eu falei, deu para perceber que as pessoas queriam liberdade para expor os pensamentos delas, para pensar diferente do que a igreja acreditava na época, na verdade. Mas você acha que a igreja aceitou isso numa boa? E falou assim, ó gente, pode pensar diferente de mim, tá bom meus amores, não me ligo, tenham aí a fé de vocês, que tá tudo bem? Claro que não, a igreja ficou furiosa na época. Então, a igreja ficou soltando fogo pelas metas, ficou muito furiosa e fez a contrarreforma, que era meio que uma reforma dentro da reforma. Por quê? No loterianismo, no calvinismo e no protestantismo em geral, eles tinham feito uma reforma para mudar o que eles não concordavam na igreja, fundando uma nova religião. Já na contrarreforma, a igreja parou, sentou e pensou, gente, vamos analisar o que a gente tá fazendo aqui, porque tão criticando a gente, tem alguma coisa acontecendo. Será que a gente tá errado? E aí, entre 1563 e 1565, a igreja organizou várias reuniões com os membros do clero, né, aquelas pessoas mais importantes, para conversar e ver, através desse conselho de trempos, o que eles fariam com essas críticas que eles estavam recebendo. Então, eles se autoavaliaram e falaram, então, gente, tem aí um pessoal criticando a gente, né, vocês acham que eles devem mudar ou o que a gente tá fazendo tá bom? O que vocês acham aí? Vocês acham que eles deveriam mudar algumas coisas e tudo mais? Aí vocês devem estar pensando, mas, nossa, eles devem ter mudado, né, provavelmente, com tantas críticas, claro que não. Eles continuaram lutando pelo que eles acreditavam na época. Então, eles bateram a pele e falaram, não, nossos lágrimas estão ótimos, ninguém tem que se meter e a gente tá gostando assim e tá tudo perfeito. E aí eles ainda criaram mais coisas que deixavam as pessoas ainda mais irritadas. Inclusive, eles tinham criado uma coisa chamada Indence, que era uma lista de livros proibidos, ou seja, se as pessoas estivessem lá na igreja, né, frequentando, elas não poderiam ler. Então, quem lesse essa lista de livros poderia ir pra pomeira e poderia até ser excomungado, ou seja, ser retirado da igreja, ser expulso da igreja. E eles acreditavam que quem era um herége, um excomungado, era direto pro inferno quando morresse. Tenso, né? E foi assim que o Tribunal da Inquisição acabou matando muita gente na fogueira. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre como eram as bruxas nessa época, né, o que eles consideravam como sendo bruxaria, eu posso trazer pra vocês, esse roteiro já tá pronto há vários meses que eu fiz, mas tô esperando toda essa fase de Enem passar pra trazer aqui pra vocês. Mas comentem aqui embaixo se vocês realmente querem, se é interessante. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, desse lado ou desse, não me lembro. E não esquece de curtir também esse vídeo e continuar acompanhando, porque tem muita coisa legal chegando que pode te ajudar nas suas provas, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!